Um adolescente de 16 anos morreu e outro de 14 ficou ferido após um atentado a tiros durante uma partida de futebol. O crime aconteceu do lado de fora do estádio, Manuel, em Ipaba. A Gisele Ferreira chega com detalhes. Por favor, boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha. A vítima é o Suetan Rodrigues Cunha, de 16 anos. De acordo com a polícia, ele estava perto de uma das portarias do estádio, quando duas pessoas apareceram e efetuaram disparos de arma de fogo contra o adolescente, que ao ser atingido, ele caiu no interior do estádio. Houve muita correria por causa dos disparos de arma de fogo. Inclusive, um adolescente de 14 anos foi atingido por um destes disparos. Ele foi levado à UPA, medicado e liberado. Agora, o Suetan, ele foi levado gravemente ferido para um hospital de Ipatinga, porém, ele não resistiu ao ferimento e morreu. Ele tinha, de acordo com o que foi apurado pela polícia militar no momento deste atentado, ele tinha uma rixa com dois suspeitos, conforme foram essas apurações. A polícia conseguiu imagens de circuitos de segurança próximo de onde tudo aconteceu e conseguiu identificar os suspeitos que já estão detidos, inclusive as bicicletas usadas na cena do crime também foram apreendidas. Eu volto com você, Nico. Eu volto com você, Nico.